É gol! Pra ti eu tiro o chapéu! Tira o chapéu pra ti ensinar! Não tinha visto a lona de perto ainda, tinha que ver. Como é que foi a emoção aí andar aí? Muito bom, Sam. Vista muito boa, bem macia, chupa ajudou um pouquinho. E vamos lembrar, agora é dia 25, 26 e 27 de janeiro. Em 2013 é a segunda trilha Jeep Pro da Barra do Ribeiro. Esperamos todos vocês lá. Cadê o Fusca? Vai ver que vai ser cruel com essas ovelhas aí. Isso aí! O que está lá no último lado. Trilha nova ou trilha velha? Tudo que é tipo. Tudo que é gosto, motor, pneu, tudo, tanto faz. É? Vamos lá que vai estar boa mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Tchau, tchau.